Eu não acho que de empreendedor é só aquele cara, aquela pessoa que montou o seu negócio. Acho que empreender vai muito além disso. Porque quando você é dono da empresa, você trabalha 24 horas por dia. Não importa se você está no escritório ou se você está em trânsito. Eu sei que se o meu negócio for gigante, os resultados positivos que esse negócio traz também serão gigantes. No final das contas, é isso que importa. Não é só ganhar dinheiro. A minha vontade de trabalhar não é só para a realização profissional, é para a realização pessoal mesmo. Aprendemos todo dia, todo santo dia. Então, acho que não tem que ter medo de errar, não. Não ter medo de chegar uma hora e falar assim, cara, basta. Agora eu vou seguir adiante. A minha maior recompensa de empreendedor é ver as pessoas crescendo e eu crescer como pessoa. Sonhar grande, a gente já sonhou, foi possível, é possível. E todo dia é necessário a gente levantar da cama para tornar esse sonho real. Sentar com a moça que é a copeira da empresa e ela olhar e falar assim, pô, aconteceu uma coisa boa com a gente, né? Cara, não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, não tem preço.